Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer esse exercício aqui do Exorcism High School Sweetheart. Então, eu já baixei ele aqui no terminal, então eu vou abrir aqui o PowerShell. Aí eu vou ir lá na pasta do Exorcism, onde ele baixou. Para baixar é só esse comando aqui, né, você clica aqui, copia, cadê o PowerShell aqui, cola, ele faz o download. Interessante, é, depois que ele faz o download, você vai para a pasta, ele é code ponto. E você pode ver aqui o código vazio dele. E os testes, vejam, até que não é muita coisa, 60 linhas, 62 linhas de teste. Então, neste exercício a gente vai aprender dois conceitos, operador de pipe e strings. Descrição. Neste exercício você vai ajudar, eu não sei como traduzir, sweethearts, pessoas que se gostam no ensino médio, a professarem seu amor nas redes sociais, gerando um coração com caracteres ASCII, com suas iniciais, JK e MB. Então, a primeira função que tem que implementar é a primeira letra do nome. Então, implemente a função HIGH SCHOOL SWEETHEART FIRST LETTER. Então, a função no pacote, no módulo HIGH SCHOOL SWEETHEART, a função se chama FIRST LETTER, ela recebe como argumento um string, né, apenas um argumento, e vai retornar a primeira letra. Você deve limpar qualquer espaço desnecessário do nome. Então, isso de espaço desnecessário do nome, já me lembro aqui que se eu fizer aqui um IX, é interessante que esse terminal fica com a fonte bem pequena, né. É interessante, ele não abre o IX aqui no Windows, IX.bat, agora funciona. Essa é uma diferença entre o Windows e o Linux. Então, se eu usar a função string.trim, por exemplo, na string Adolfo, ele vai tirar o espaço inicial, e se depois disso eu fizer string.trim, ué, não tem ajuda aqui? É, trabalhar com Linux é bem melhor, né. Vamos abrir aqui o Linux, string tab, aí ele permite, tem várias funções aqui que me permitem pegar caracteres. Mas, é interessante, pela descrição eu só preciso desse string leading e at, deixa eu ver se é isso, é, string at Adolfo 0. Então, vamos voltar lá para o Visual Studio Code, o que é que eu acho que vai fazer passar nesses testes iniciais? Então, seria isso aqui. Eu vou pegar o nome, aí eu vou fazer um string, ele está carregando, leading string.at 0. Então, eu estou tirando os espaços do começo e pegando o carácter na posição 1, que a gente chama de 0 aqui, porque o LX trabalha dessa forma. É interessante, ele não, em nenhum momento, ele me permite aqui ignorar esses testes. Então, deixa eu ver aqui, ver. Ele está com o terminal aberto aqui, eu vou fechar isso aqui, deixa eu rodar, mix test. Ele está dizendo... Test first letter, test first letter, test first letter, funcionou. Beleza, então ele passou nos três primeiros testes, agora eu preciso pegar o, fazer o test initial, que se ele receber Betty, ele vai retornar B ponto. Então, o que eu posso fazer é pegar o name, mandar ele para o first... First letter, ele não está completando aqui o VS Code, não, está habilitado, estranho. First letter, First letter, Será que tem alguma coisa do tipo String append? Ou se eu, ou eu posso fazer, deixa eu ver, o terminal. Por que eu não quero um novo terminal, eu quero ver o terminal que já está aberto, não entendo porquê, qual é o atalho para fazer isso? Eita, está tudo errado ali, né? Mas tudo bem, agora o que eu preciso é ver... De novo, eu tenho que ir lá no Linux para ver direito como é que faz. Não tem um String append, não, né? Vou fazer o seguinte, String.at 0 String.at Adolfo, vírgula 0 Ah, não, eu posso fazer também desse jeito aqui, né? Eu acho que isso vai ficar mais bonito. Deixa eu voltar lá no... Então, o que eu faço é... Eu chamo aquela função First letter name Salvo Vou lá de novo no terminal É, ele pede para eu dividir aqui o terminal, não é isso. Esse aqui eu vou fechar, esse aqui eu vou rodar o mix test. De novo, todo torto. Não é fácil programar no Windows Quer dizer, para quem, como eu, tem experiência com... Com o LX Uppercase e first letter J O J teria que ser maiúsculo Então, ele fica carregando... Então, ele fica carregando... Então, vamos rodar agora o teste E ver o que é que acontece Passou nos... Passou nos initials Passou nos first letter Passou nos initials, mas esse aqui não Uppercase is the first letter Estranho Estranho Eu estou chamando o first letter O first letter está chamando o upcase Ele está reclamando aqui de uma série de coisas que não deveria reclamar por enquanto Então, vou colocar o underline aqui Para ele não reclamar Pronto Test first... Ah, entendi Então... O problema aqui é outro É que... E o upcase Vai ser somente aqui Hummm... Será que isso aqui é idiomático? Não sei Vamos ver se ele funciona Se ele passa no teste Se ele passar eu vejo isso depois Ah, pronto O initials... Initial passou Passou nos first test Agora é o initials Linda Miller Beleza Initial... Initials... Beleza Beleza É, faltou eu ver também a, format the first letter as an initial, implementa a função, pega a primeira letra, ok, split the full name into first name and last name, e, it should take a full name, first name and last name. É, ele tá considerando que vai ter duas, duas, apenas duas palavras, né? Então, deixa eu voltar aqui no Ubuntu, eu acho que string.split Adolfo Neto vai resolver o meu problema. Deixa eu ver se dá certo aqui. Então, eu vou pegar o full name, vou mandar pra string.split e eu vou fazer um... É initials? É, não, é initial, barra 1. Vamos ver qual é o resultado. Eu sei que vai dar errado, mas vejam, deu errado aqui porque ele pegou o Linda Miller, gerou uma lista contendo Linda e Miller, aí para cada elemento dessa lista ele gerou usando o initial, o L ponto e o M ponto, agora só falta gerar esse string aqui. Ah, tem que esconder o terminal. Deixa eu ver como é que funciona o enum join. É, exatamente como eu queria. Então, o enum join ele recebe como entrada uma lista como essa e gera um string separando cada elemento da lista pelo que tá aqui no argumento. que é o segundo argumento. Então, se eu fizer isso, provavelmente vai passar no penúltimo teste. Só tá faltando um último teste aqui, pra passar. Esse último teste. Essa função aqui, ela simplesmente vai gerar Esse coraçãozinho aqui com as iniciais. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Ele precisa do full name 1 e full name 2. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar as iniciais do full name 1. Eu vou precisar também das iniciais do full name 2. Eu posso trabalhar com strings longas aqui. Três aspas é pra fazer um string multilinha. Isso aqui. Na verdade, não é isso aqui. É isso aqui. O conteúdo ali vai ser concatenado aqui e aqui. Vai dar certo? Não sei, mas vamos testar. É, aqui ficou alguma coisa estranha. Ele tá dizendo que falhou. Então, vamos lá no ix.bat. ix.bat-smix. E eu vou chamar a função raiz.school.sweetheart.peradolpho.neto, netoadolpho. Só pra não usar o nome de ninguém. É, esse é um dos problemas também aqui. Ele não me mostra exatamente qual a diferença. diferença. Eu sei que... Left, right, mas qual foi a diferença? Tem que ter um espaço. Quando você faz isso no Linux, você consegue ver exatamente que parte da string falhou. Qual será? Complicado, né? Deixa eu ver aqui no... Ah, já sei. Talvez a solução seja não fazer desse jeito. Ah, olha. Aqui... Eu copiei ali. Eu devia ter copiado daqui. Porque de onde eu copiei, eu copiei com... Não tava já em formato de string. Epa, eu fechei isso aqui. Não era pra ter fechado ainda. Salvar. Voltar no terminal. Sair daqui. Ainda falhou. AB mais CD, AB mais CD. Assim fica difícil, né? É bem difícil saber onde está o problema. Vou dar uma pausa aqui e voltar quando eu tiver isso aqui no Linux. Consegui. Instalei aqui o exercise. Rodei os testes. Ainda assim ficou meio estranho, né? Tem umas coisas aqui que ele tá dizendo. Olha, tá faltando um espaço aqui. Tá sobrando espaço ali. Mas enfim. Eu tô aqui com... Isso aqui que não deveria estar aparecendo. Será que isso aqui deveria estar aqui? Vamos ver novamente. O final de string longa tem que ser... Deixa eu fazer assim. Ah, peraí. Isso aqui tá errado, né? Ah não, mas ele tá considerando o comentário. Tudo bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu abrir aqui um terminal. Ele vai pro PowerShell, não é isso que eu quero. Eu quero aqui no Linux. É, ele tá dizendo que tá sobrando um espaço aqui, é isso? Deixa eu ver se faz alguma diferença naquele verde. Ah, resolveu. Ah, resolveu. Será que então... Parece de um espaço aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui... Chutei. Hmm... Hmm... Left. Agora o problema tá no left. Quarto. Primeira linha. Segunda linha. Primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Quarta. Segunda linha. Também. Deixa eu ver o teste. É, olha. Realmente o coraçãozinho aqui tá bem bonitinho. Eu vou... Desistir. Por que que o... Quando eu copio aqui... O que quando eu colo, ele... Cola errado. Eu tenho que copiar assim. Opa, ele tá dizendo que não tem o fim aqui. Ah, ficou dois endos aqui. Hmm... Voltamos aqui. É, não. Ok, entendi o que aconteceu. Ele passou no teste porque ele só tem um teste ali. Eu acho que eu acertei a formatação, mas agora, pra fazer sentido realmente isso aqui, eu precisaria ter uma coisa assim do tipo... Tag ID... Tag ID... Task ID 4... Ah... Aí eu vou... Manoel... Silva... E... Maria... Silva... Aí vai ser Manoel... Silva... Vamos colocar Maria outra coisa, né? Maria Duarte, senão fica igual. Vamos ver... Ah, o coração tá bonitinho, como o anterior. Vamos rodar e ver... Só no teste. Então é isso. Eu acho que agora está correto, né? A única coisa que eu fiz aqui... Ah, eu não preciso mais disso. Eu posso formatar o código... Ué, por que eu não consigo formatar o código? Eu não sei... Por que... Deixa eu... Pausar um momento... É... Eu lembrei que eu posso fazer um mix format... É melhor. Então, beleza... Formatei... Eu estou instalando o LXLS aqui... Mas ele disse que vai levar algum tempo... Então... Eu estou aqui com os dois novos testes... Com o meu código em que eu simplesmente... Peguei o resultado do initials e coloquei aqui dentro dessa long string... E... Com isso... Ah... Eu posso... Fazer o seguinte... Exercison... Submit... Lib... Barra... High School Sweetheart... Aí... Se eu copiar e colar esse link aqui... Apareceu o meu código... A análise... Não tem nenhum... Nenhuma análise automática... Passou em todos os testes... Eu posso... Pedir... Mentoring... A solução... Vamos dar uma olhada na solução da Angélica Tiborska... É... A única diferença é que ela fez o string string e string first... Ah... Não sabia que tinha essa função string first... Gostei mais da solução dela... Então... Vou corrigir... Ah... At zero... É muito mais seio do que... String first... Então... O que é que eu faço? Fiz a mudança lá... Rodo mix test... Tem que continuar passando... Aí... Trim leading... Pela descrição... Eu vi que dava para fazer trim leading... Mas realmente... O código fica mais... Elegante e simpático... Com... String trim... Rodo... Passou nos testes... Então... Comparando o código dela com o meu... Agora está igual... Initials... Name first... String... AppCase... Kernel... É... O que é mais simpático? Isso que eu fiz... Ou o que ela fez? É que... Do jeito que ela fez... Fica um pipe... Bonito, né? Esse aqui é o concatenação de String... Vamos ver como é que fica... Passou nos testes... Vou deixar... Passou a versão dela aqui... Esse aqui... É... O que ela fez aqui... Foi que ela supôs... Depois... Ela colocou... FirstName... LastName... Fez o... StringSplit... Para pegar... O primeiro e o segundo nome... Depois... É... O que foi que eu... Como foi que eu fiz mesmo? Será que ele está tudo vermelho aqui? Deixa eu desabilitar um pouquinho... Aí eu faço o recarregamento... Depois eu volto ali... Ih... Mas aí eu fico sem... Sem... Nem a coloração de sintaxe do LX... É... Eu fiz... Eu peguei o FullName... StringSplit... Aí eu peguei o... Eu apliquei o Map... Quer dizer... Eu apliquei o Initial a cada elemento do... Da lista... E fiz o Join... É... Difícil de dizer o que é melhor... Aqui fica mais explícito, né? Que é o... FirstName... LastName... E depois... Ela pega o Initial de cada um... Aqui... Ela usou... Uma função... Não... Uma variável... Para pegar o resultado da função... Que eu... Coloquei já direto... É... O código dela está mais bonito, né? Fica mais... Eu... Eu... Eu não... Fiquei com medo de... Fazer isso... E... O código... E usar uma variável de forma desnecessária... Mas... Acho que não é... Não é desnecessário não... O código fica melhor de fato desse jeito... Só preciso agora rodar... Os testes... Beleza... Então... Esse aqui... Eu não vou mudar... Somente para deixar uma forma diferente... Vou dar uma estrelinha aqui... Na versão dela... Como é que eu dou... Ah... Estrela aqui... É... Deixa eu ver... Alguma outra solução... Que não seja necessariamente uma... Ó... Essa pessoa fez aqui... Parecido com o que eu fiz... Também... Ah... Olha... Olha que interessante... Esse aqui... Usou... StringSplitter... E depois... InumMapJoin... No meu caso... Eu usei o... InumMap... E o InumJoin... Ele usou... InumMapJoin... Que faz um Map... Usando... Uma função... Inum... InumMapJoin... Se... InumMapJoin... InumMapJoin... Se... Funcionar desse jeito aqui... É porque não precisava fazer... Daquele jeito... De fato... Não precisava... Aqui... InumMapJoin... 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 Ah... Ele está falando aqui... Eu acho... Do... Peraí... De onde... De onde... De o que... Que ele está falando? É... Por exemplo... Não sei... Cadê a linha? Será que é isso aqui? É... Era aquilo ali... Então... Veja... Até a... A própria solução da Angélica... Cadê a solução da Angélica aqui? Usou isso... Não... Mas ela usou os parênteses... Eu que não usei... É... Funcionou... Mas o... Teve um warning... E é isso... Eu acho que... Esse é o... Um pouco o processo com o Exorcism, né? A gente faz... Esse aqui... Por ser um exercício... Relativamente simples... Eu não vou... Não vou pedir mentoria... Vou só salvar aqui... Fechar... Voltar lá no... Essa janela aqui... Eu acho que eu já posso fechar... Vou dar... Vou dar o quê? Um... Mixformat... E um... Exercism... Submit... Lib... Barra... E aí vai aparecer aqui no site... A minha... Iteração... Número 2... Minha... Iteration... Overview... Mercas complete... All iterations... Confirm... Quem é autor e contribuidor a autor é a própria Angélica, contribuidor é o Ninh Chow. Aí você pode ver a história desse exercício lá no github. É isso. Obrigado pessoal, até a próxima.